Salve, aqui é a Day, seja muito bem-vinda à aula de hoje e hoje a gente vai falar aqui sobre a maneira mais efetiva de estudar francês, de aprender francês, que é o estudo de textos com áudios. Então, você precisa ficar comigo até o final dessa aula para você aprender como que você vai estudar textos com áudios a partir de hoje, de agora, tá bom? Então, vamos lá, mas antes da gente começar, eu quero, como sempre, pedir aqui o seu like, se você ainda não me segue aqui no Facebook ou no YouTube, comenta aqui, curte aqui a nossa página, nosso canal, ativa o sininho se você estiver vendo pelo YouTube, me segue no Instagram se você estiver vendo pelo Instagram e vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar aqui primeiro, eu vou responder essa primeira pergunta aqui, ó, para quem é essa aula, Day, para quem é essa aula que você vai fazer hoje, quem que deve estudar com textos e áudios? Bem, essa pergunta aqui, ela é muito fácil, eu diria que todo mundo tem que estudar textos com áudios, tá? Todo mundo, principalmente, né, vamos dizer assim, principalmente iniciantes e quem já tem uma certa base, tá? Quem já tem uma certa base no francês, quem já fala um pouquinho de francês, é essencial que você estude textos com áudios. Ah, mas Day, eu já falo bem o francês, eu quero aperfeiçoar um pouco mais o meu francês. Ótimo, essa aula também é para você, porque você vai ver como aumentar o seu vocabulário, estudar a gramática de um jeito totalmente diferente, melhorar a sua pronúncia, então fica comigo até o final dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. O que são esses benditos textos com áudios que eu tanto falo? O que são esses benditos textos com áudios que eu tanto falo? Então, vamos lá. Gente, parece até óbvio isso que eu vou falar aqui, tá? Tem muita gente que vai falar, ah, mas é óbvio isso que eu estou falando. Mas textos, benditos textos com áudios são pequenos textos, textos curtinhos, curtos, vou falar textos curtos, que tem junto dele um arquivo em áudio, que tem o áudio falado, uma pessoa, por exemplo, nativo lendo esse texto, tá? Arquivo em áudio, de preferência, um nativo lendo esse texto. E também, uma das coisas mais importantes é que tem que ter a tradução desse texto, tá? Então, os benditos textos com áudios, eles não podem ser somente um texto, às vezes é um texto gigante com um áudio gigante. Não, tem que ser pequenos textos, textos curtos, junto com o arquivo de áudio, que de preferência seja um nativo lendo esse texto, junto da tradução desse texto. Então, se você não tiver a tradução desse texto, você vai conseguir estudar? Vai. Mas vai ser mais difícil? Vai também. Então, para facilitar os seus estudos, para te ajudar nos seus estudos, é melhor que você tenha essa tradução desse texto, tá bom? Então, aqui, pequenos textos, arquivo em áudio e tradução desse texto. Agora, antes da gente começar aqui a falar um pouco mais sobre os textos, eu quero responder essa pergunta aqui também. Um pouquinho, tradução desse texto, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho, porque daí assim fica melhor para você ler. Por que são tão eficientes esses textos com áudios? E eu vou te dar aqui, eu tenho até minha colinha aqui do meu lado, para não esquecer nenhum benefício que tem os textos com áudios. Gente, textos com áudios, ele é muito eficiente, porque é claro que você sempre me vê falando assim, ah, não estuda com gramática porque não funciona, mas aí você fica pensando, tá bom, eu não vou estudar com gramática, mas como que eu tenho que estudar, né? Então, você tem que estudar com textos e áudios. Por quê? Porque você vai criar, primeiramente, uma base, tá? Você vai criar uma base. Para você falar francês, você tem que ter uma base, né? Você tem que ter vocabulário, você tem que saber formar frases, conjugar verbos e etc. Então, você vai formar sua base estudando textos com áudios. É a mesma coisa de quando você está construindo uma casa. Quando você está construindo uma casa, você não pode simplesmente ir lá e colocar as quatro paredes, né? E colocar um teto. Não, você tem que fazer uma fundação, você tem que fazer uma base antes, porque se você não fazer a base, tudo aquilo que está em cima vai desmoronar. Então, é a mesma coisa no francês. Você tem que criar sua base primeiro. Você tem que ter o seu vocabulário, você tem que entender o mínimo de coisas, você tem que ter algumas frases aí dentro da sua base aqui, ó, para você poder um dia falar francês. Não adianta você querer ficar falando, 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 falando. Porque você não tem a base. Você não sabe as frases, você não sabe o que significam as frases. Você não sabe o mínimo do francês, tá? Então, você tem que ter uma base, ok? A base é essencial nos seus estudos. E você estudando com textos e áudios, você vai criar essa base. E, além disso, você vai aprender muito, 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 muito vocabulário, gramática, estruturas de frases, entonação. Então, você vai aprender muita coisa aqui, estudando com textos e áudios, você vai estar aprendendo não somente, né, o que significa as frases, mas você vai aprender muito vocabulário, você vai aprender muito vocabulário, você vai já aprender a gramática dentro do texto, sem precisar ficar parando em cada tópico gramatical. Você vai aprender muitas estruturas de frases, você vai aprender entonação, porque você vai estar ouvindo áudio, então você vai ver como que o nativo fala tal palavra, fala tal frase, frase, como que fala uma frase quando é uma pergunta, entonação de voz, como que pronuncia tal palavra, tá? Então, essas coisas, tudo isso e muito mais você vai aprender dentro dos textos e áudios. Então, é muito importante que você estude textos com áudios, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a pergunta principal aqui que a gente vai falar na aula de hoje. Só deixa eu colocar aqui em azul e assim a gente vai poder passar aqui pra frente. A próxima pergunta que é a pergunta principal. Bom, Dai, como que eu faço pra estudar com textos e áudios? Essa é a pergunta principal. Bem, como eu disse, você precisa de um texto curto em francês, junto com o áudio desse texto e a tradução desse texto. Então, vamos lá. A primeira etapa é que você vai estudar o texto. Como assim eu vou estudar o texto? Eu vou pegar aqui um exemplo de um texto pra te mostrar e eu vou te mostrar algumas frases aqui como que você vai fazer pra estudar esse texto, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Texto exemplo. Esse texto é um trecho, tá? É um trecho bem curtinho do livro Alice no País das Maravilhas, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, aqui em azul a gente tem o texto em francês e em vermelho a gente tem o texto em português. Você vai falar assim, ah, não é ideia, mas tem gente que vai ficar falando, ah, mas tradução não significa que eu tô aprendendo francês. Não, gente. A tradução, ela vai te ajudar a entender o francês. Ela vai te ajudar a entender as estruturas da frase, tá? Ah, não exatamente que você vai estar aprendendo o francês por causa da que tem a tradução. Ela vai te ajudar. Ela vai ser uma coisa, uma ferramenta muito boa aí no seu aprendizado, tá bom? Então, vamos lá. Pegar aqui a primeira frase, ó. Vou até dividir essa frase aqui, ó. Vou tocar um pouco menor. Vou pegar essa frase aqui, tá? Vamos dizer aqui, vou colocar essa frase aqui. E agora, a gente vai voltar lá no texto. Vamos voltar aqui. Peraí. Aí. E vamos pegar a tradução dessa frase. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da sua irmã. Vamos lá. Se eu colocar essas duas frases, olha só. Se eu colocar essas duas frases, né? A frase em francês, aí a tradução dessa frase é em português. E eu não te explica nada. Eu tenho certeza que você vai conseguir comparar essa frase, essas palavras aqui. E você vai entender o que significa cada coisa da frase. Por exemplo. Alice. Qual que é a palavra que mais parece que a gente pode comparar? Começando, né? Então, comencé, começando. Então, estava começando, tá? A se sentir, a ficar, a ficar, a ficar, a ficar, a ficar. Então, você vai começar a fazer isso. Vai pegar cada frase do texto e vai, junto com a tradução, você vai ter que entender o sentido da frase. Nunca vai querer estudar a gramática. Por que que esse verbo está assim? Por que que a gente coloca o acotê-dã? Depois tem que colocar esse dã? Por que que tem que colocar esse a com esse acento? Não importa os porquês e não importa a gramática, tá? Aqui você está querendo o teu objetivo. Vou ter que escrever aqui, ó. Objetivo dessa etapa. O objetivo dessa etapa é que você entenda o texto. Simples assim. Que você entenda o texto. Não que você fique parando em cada ponto gramatical de cada frase. Se você ficar parando em cada ponto gramatical de cada frase, enquanto você estiver estudando um texto com áudio, você simplesmente não vai conseguir entender aquele texto, primeiramente. Você não vai conseguir estudar o texto, porque daí vai demorar muito, você vai ficar desmotivado, você vai achar que é muito difícil e você vai acabar desistindo, tá? Então, entenda que você não precisa parar em cada ponto gramatical. Você tem que, o teu objetivo é entender o texto. Se você entendeu essa frase aqui, pronto. É isso que você tem que fazer. Você entendeu que Alice, comme on sait, a soncire très là, significa Alice estava começando a ficar muito cansada. Pronto. Não precisa de mais nada. Não precisa ficar se perguntando porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo, porquê daquilo. Porque você não vai conseguir desse jeito, tá bom? Então, vamos pegar mais uma frase aqui, só pra gente pegar o exemplo. Vamos ver a tradução dessa frase. E de não ter nada para fazer. E de não ter nada para fazer. E, tá vendo? E de não ter nada para fazer. Pronto. O seu objetivo é ter entendido essa frase aqui. Então, você sabe que Alice, ela estava muito cansada. Ela estava lá sentada do lado da armadilha. Ela estava cansada de ficar ali sentada e de não ter nada para fazer. Tá? Alice, comme on sait, a soncire très là, de rester à 6h, à côté de sa soeur. Et de ne voir rien à faire. Esse é o objetivo, que você entenda o texto. Então, você vai fazer isso pra cada linha desse texto. Você vai pegar o texto. Deixa eu voltar lá no texto, ó. Você vai voltar aqui no texto. Vai fazer isso pra cada linha do texto. Você vai entender o que esse texto aqui significa. A partir do momento que você entendeu o que esse texto significa, você já estudou o texto. Sem precisar parar em regras gramaticais. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Não pare em pontos gramaticais. Isso só vai te travar. Tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Gramática, travar. Estudar o texto com áudio vai ser realmente um estudo eficiente. Então, pare de querer ficar se perguntando os porquês, parando nos pontos gramáticas. E pare com isso, porque senão você não vai conseguir aprender. Tá bom? Aí, depois que você fez isso aqui com cada frase, então agora você já entende o que cada frase desse texto significa. A segunda etapa, tá? A segunda etapa aqui é que você treine. E essa é uma parte que é um pouco mais difícil, mas ela é bem difícil também, né? Eu tenho certeza que você consegue. Treine a sua compreensão oral mais a sua leitura. Dai, mas o que isso significa? O que é treinar a minha compreensão oral e a minha leitura? E eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai pegar esse texto, tá? Esse texto aqui que eu te dei o exemplo. E o que você vai fazer? Você vai pegar o áudio desse texto. Você vai pegar o áudio do texto em francês. E você vai ouvir ao mesmo tempo que você lê. Aí você vai começar a prestar atenção. Ai, mas Dai, eu tenho que ficar lendo em voz alta? Não, não necessariamente. Pode ler dentro da sua cabeça, tá bom? Aí você vai pegar o áudio e vai começar a seguir junto com o locutor que ele vai estar falando. Você vai tentar aqui seguir o que ele está falando. Ah, tá. Então, se você não entendeu, para, volta lá de novo. Não tem problema. Esse é o objetivo dessa etapa. Que você entenda, que você escute como ele vai falar cada palavra, cada frase, a entonação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos de novo. Alice, que eu não sei a se sentir très lass, de rester assis à côté de sa soeur, e de n'avoir rien à faire. Então, tipo assim, você escuta isso aqui junto com a leitura. Essa é a etapa número dois. Mas Dai, quantas vezes eu preciso fazer isso? Quantas vezes eu preciso ouvir e ler ao mesmo tempo? Olha, eu digo que no máximo, no máximo não, no mínimo, você tem que fazer isso no mínimo, no mínimo. Vou colocar aqui um pouco para baixo. No mínimo, cinco vezes. No mínimo, assim, tá? Se você fizer isso no mínimo cinco vezes, aí a sua compreensão oral e a sua leitura do texto já vai começar a deslanchar. Mas, assim, mínimo, tá bom? Mínimo cinco vezes. Eu aconselho você a fazer o máximo possível. Se você puder fazer dez vezes, faça dez vezes. Tá bom? Lembrando que é um texto curto, tá? E geralmente você vai pegar um textinho curto. Você não vai pegar um texto de dez páginas para você ler e ouvir, porque senão você vai ficar super cansado e você não vai nem entender. Vai ficar desmotivado. Por isso que eu falo, texto curto. E lembrando, então, que você pode fazer dez vezes, se possível, quinze vezes, vinte vezes, o máximo de vezes possível. Não fique querendo fazer, ah, eu vou fazer uma vez e pronto, eu vou entender. Não, não é bem assim. Você acha que sem trabalho, sem esforço, você não vai aprender francês? Você vai aprender francês? Não, você não vai aprender. Você precisa se dedicar. Você precisa ir lá direto e estudar todo dia. Tá bom? Então, vamos lá. Treine a sua compreensão oral, mas leitura, no mínimo, cinco vezes. Então, essa parte dois aqui de você ouvir o texto junto com o locutor lendo aqui, né, são no mínimo cinco vezes. Aí, depois que você terminou essa parte do estudo, você vai pegar e escutar somente. Somente. Escutar somente e também, no mínimo, cinco vezes, tá bom? Então, no mínimo, cinco vezes. Então, ao invés de eu ficar lendo junto, eu vou ficar só ouvindo. Eu vou pegar a tag, colocar play ali no meu áudio e vou ficar só ouvindo, tentando entender algumas frases, algumas palavras que o locutor tá falando. Lembrando que, como você já vai ter estudado linha por linha do texto, você já vai ter escutado, já vai ter lido ao mesmo tempo. Então, é muito mais fácil de você acabar entendendo o que eles estão falando, o que o áudio tá falando ali, né, o que o nativo tá lendo, tá? Porque você já vai ter estudado, tá bom? Então, vai ficar muito mais fácil. E lembrando que é no mínimo, vou até colocar em vermelho isso aqui, ó. No mínimo, cinco vezes. No mínimo, assim, eu digo mínimo mesmo, tá? Isso aqui deveria ser mais até, tá bom? Então, no mínimo, cinco vezes. E aí, o que você vai começar a fazer? Ai, mas por quanto... Eu tenho que estudar um texto cada dia? Eu tenho que... Como que eu faço? Bem, aí depende muito do seu ritmo, tá? Isso é... Tem gente que fala assim... Ai, eu vou aprender... Tem gente que a gente fala que é o coelhinho e a tesaruguinha. O coelhinho é aquele que viu esse vídeo aqui agora, entendeu que ele tem que estudar texto com áudios. Ele vai pegar aí dez textos com áudios na internet e vai começar a aplicar ainda hoje. E daqui, vamos dizer assim, dez dias, ele já vai estar com um nível de compreensão oral muito bom. Comparado ao dia zero, né? Que é o dia que ele viu essa aula aqui, tá bom? Então, esse é o coelhinho. Talvez você seja o coelhinho. Talvez você seja esse tipo de pessoa. Que você vai pegar, vai terminar de ver essa aula aqui, vai pegar um texto. Um texto curtinho junto com a tradução, junto com o áudio. E já vai começar a aplicar ainda hoje. E tem gente que é o tartaruguinha. E, gente, não há nada... Não tem nada de errado se você é o coelhinho ou se você é um tartaruguinha. Tem muita gente que é tartaruguinha pra algumas coisas. Tem gente que é coelhinho pra algumas coisas. Então, não tem problema. Cada um tem que seguir o seu ritmo, tá bom? Então, ó... Se você é o tartaruguinha, às vezes você vai pegar... Vai ver essa aula aqui... Aí você vai querer me perguntar alguma coisa pra você saber um pouquinho mais. Não tem problema. Aí você vai falar assim... Ah, tá bom. Gostei dessa aula. Acho que eu vou... É... Eu vou procurar um texto. E você deixa pra amanhã. Fala, não. Amanhã eu procuro. Não tem problema. Aí você vai lá. Procura amanhã um texto. Aí você começa somente a estudar o texto. Você não faz a compreensão oral no mesmo dia. Faz no dia seguinte. No terceiro dia somente que você vai fazer só a compreensão oral. Sem a leitura. Então, assim... Não tem problema. Cada um tem que seguir o seu ritmo. Tem gente que vai querer estudar um texto por dia. Tá? E tem gente que vai querer estudar um texto por semana. E tá tudo bem. Siga o seu ritmo. Tá bom? Depende muito do como você é. Depende dos seus objetivos. Se você quer aprender francês mais rápido. Se você quer alcançar um nível de francês mais rápido. Em menos tempo. Tá bom? Então, assim... Depende muito de você. Não vai depender dos outros. Depende de você, da sua dedicação. Depende se você é um coelhinho. Se você é uma tartaruguinha. E tá tudo bem se você for uma tartaruguinha ou um coelhinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos resumir aqui, ó. Como estudar textos com áudios. Primeira coisa... Estudar o texto, né? Você tem que analisar cada frase do texto. E entender cada frase do texto. E lembrando que o objetivo dessa etapa é que você entenda o texto. E não a gramática. Não fique parando na gramática. Tá bom? Segundo ponto importante. Que é a segunda etapa, né? Treinar sua compreensão oral e a sua leitura ao mesmo tempo. E fazer isso no mínimo cinco vezes. Digo no mínimo cinco vezes. Que é a básica do básico. Tá bom? Então, meus alunos meus, eu faço eles estudarem vinte vezes no mínimo cada texto. Tá bom? Cada treino. Então, atenção. E a terceira etapa é escutar somente. Só a compreensão oral, né? O escutar somente o áudio. No mínimo cinco vezes também. Tá bom? Então, essa aula de hoje eu queria te mostrar aqui. A maneira mais efetiva de você estudar francês. Que é um dos pontos essenciais aí do meu aprendizado de francês. Que é estudo de textos com áudios. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me mande por direct no Instagram. Me mande por e-mail se você quiser. Não tem problema nenhum. E eu vou te responder com o maior prazer. Tá bom? E a gente vai fazer aulas aqui estudando textos com áudios. Assim você vai poder ver na prática como a gente estuda textos com áudios. Tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Deixe o seu like aqui. Compartilhe com seus amigos. E tem uma outra coisa. Se você quiser participar do meu canal do Telegram. Receber mais conteúdos de francês. Mais aulas de francês. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Te vejo no próximo vídeo. Um gros biso e à bientôt.